O corpo de bombeiros atende agora um acidente fatal na BR-381 em uma ponte no trecho de Jaguaraçu. Eu conheço esse trecho aí. Isso é pra aborrecer, né? Um homem de 58 anos morreu após o carro em que ele conduzia cair da ponte. Junto com o motorista estava a mulher. Ô Gisele, você vai atualizar a informação pra gente desse acidente, por favor. Olha só, Nico, as informações ainda são muito recentes, né? Porque esse acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira. E o que se sabe é que este veículo, por circunstâncias ainda não esclarecidas, ele acabou caindo no rio. Neste carro estava um homem de 58 anos que acabou morrendo e também uma mulher de 53 anos que ela foi socorrida consciente ao hospital de Ipatinga. Olha só, como eu disse aqui, né? O acidente, as causas deste acidente ainda estão sendo esclarecidas. A Polícia Rodoviária Federal está no local fazendo o boletim de ocorrência, o corpo de bombeiros fazendo o atendimento de resgate às vítimas. E o que se sabe é que este veículo, as placas, são de Belo Horizonte. Agora, a dinâmica, como que aconteceu, a gente ainda vai ficar sabendo ao longo do dia. E trazemos mais informações à noite no MG Record. Lá nos resta prestar solidariedade aos familiares, né, Gisele? E torcer para que essa duplicação seja concluída o quanto antes, né? Porque eu conheço essa pontezinha aí, ó. Essa pontezinha Mequetrefe, que já matou muita gente. Seifou, trouxe a tristeza para muitas famílias, né? Essa pontezinha Mequetrefe. Você passa ali, nem proteção tem na ponte. Eu vou te contar um negócio, rapaz. Não, não, não. Ah, não. Deixa pra lá. Obrigado, Gisele. Ah, vou ficar xingando aqui. Ficar xingando aqui, adianta. A gente passa, a espinha da gente chega a ficar trancada, né? É, porque, uai, não tem proteção na ponte. O que deveria proteger o motorista no caso de um desequilíbrio, não tem jeito. É. Tchau, tchau.